E vamos conferir agora tudo o que rolou nas sessões desta semana aqui da Câmara. A semana foi de muito trabalho aqui na Câmara, o que garantiu a aprovação de projetos que vão melhorar a qualidade da educação aqui na cidade. Na sessão da quinta-feira, 20 de abril, aconteceram três sessões, uma ordinária e outras duas extraordinárias. O plenário aprovou dois importantes projetos para a atualização dos planos de carreira do magistério e dos servidores da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, a FITO. A líder do governo na Câmara, a vereadora Ana Paula Rossi, explicou o impacto dessas mudanças para os estudantes osasquenses. Segundo ela, as mudanças no magistério vão permitir que profissionais do quadro efetivo possam optar pela ampliação da jornada de trabalho. O projeto prevê ainda a atualização do piso do magistério conforme o piso nacional da categoria. E também que os gestores de unidades escolares sejam servidores efetivos com direito à gratificação de função. No caso dos servidores da FITO, a proposta prevê a ampliação do número de professores de desenvolvimento infantil e de auxiliares de classe. O objetivo é atender a demanda criada pela implantação do Programa Mundo da Criança, que atende crianças da rede pública em parceria com a Secretaria de Educação. Os novos profissionais serão contratados mediante concurso público. Na sessão da terça-feira, dia 18, a Câmara prestou homenagem ao 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado, que completou 100 anos de atividades neste mês de abril. O presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Josias Dajucco, apresentou moção de aplauso pela data. O regimento sempre fez parte da história da cidade, mas talvez tendo em vista os problemas causados pela pandemia do Covid-19, a gente acabou tendo um afastamento e um dos objetivos que a gente traçou enquanto comandante ali foi restaurar essa aproximação, essa proximidade com os órgãos, tanto do executivo como do legislativo. O comandante da guarnição, tenente-coronel William Rodrigues Oxendorff e Souza, esteve presente na sessão e recebeu a moção das mãos de Josias e do presidente Carmônio Bastos. A lista de tudo o que foi votado e aprovado na semana está disponível no site oficial da Câmara. O endereço é osasco.sp.leg.br. O que foi? O que foi? Obrigado.